Olá povo de Brejetuba, este decreto, conforme o prefeito disse, ele vem limitar a circulação de pessoas no nosso município. Essas medidas são urgentes e necessárias. É importante lembrar que às vezes a gente evita um aglomerado de 100 pessoas, mas a gente vai no jantar ou faz o jantar em nossas casas para 5, 6 ou mais pessoas. E também pode estar à venda transmissão neste momento. Lembrando também que no município de Brejetuba não há casos suspeitos e nem sob investigação. Mas para continuarmos assim, é importante respeitar todas as medidas, todas as orientações que estão sendo dadas pelo governo municipal, pelo governo estadual e também pelo Ministério da Saúde. Queremos, neste momento também, tranquilizar um pouco a população no sentido de que, se a gente cumprir com todas as orientações, o risco de contaminação e o risco de doenças por esse vírus será menor. Então, gente, cada um fazendo a sua parte, venceremos mais essa batalha. Então, gente, cada um fazendo a sua parte, venceremos mais essa batalha. Então, gente, cada um fazendo a sua parte, venceremos mais essa batalha. Então, gente, cada um fazendo a sua parte, venceremos mais essa batalha. Obrigado.